É baralha, família Vou chamar dois MCs pra cair pro foggy vlog O que vocês querem ver? Sonho O batalho ele é rolê, é concentração da gange O que vocês querem ver? Sonho Então pode pá, né mano? Eu cheguei pra improvisar Com esse MC na minha frente Se é latinha, tô pisando, te vendendo Tô pronto pra amassar, se pá Então pega a visão, cê é sequela Não é que estrova, não é colombro É coimbra e oito ouro, tua cara vela Eu cheguei pra matar É freestyle muito louco O bicho chega e foi pra narcosar Só que você tem que entender que é Amsterdã Bagulho é muito louco, agora não é Talibã Meu passa, eu falo tipo música que não é rã E aí moleque, é latinha que faz o bom de amanhã Valeu, por isso cê não escuta Mano, cê tem que primeiro ver a sua conduta Por isso que você tem que entender Eu sou ligeiro, coimbra tá no nome Mas o sangue aqui é brasileiro É brasileiro, aqui você passou Foi vergonha, tá passando vergonha E vendendo maconha, se pá Só que na verdade meu mano Te jogo na trincheira É brasileiro, amarelinho E passou vergonha Mano, não é questão de amarelinha A beat vira Só que cê tem que entender que não é telecine Não vou vender maconha Eu faço, é diferente Eu vendo informação e tiro o menor do crime Cê vendei o crime Só que nessa batalha você não entendeu rap Meu mano, tá até com milhões de views Cê vende informação, eu faço É de graça, não faço no Whatsapp A porra da fake de mim Por isso meu parceiro tenta ser original Eu posso ter 10 views Isso que é improvisação Eu sei que os 10 views foi os meus irmãos Que fez até de coração Não é meu mano Cê falou de views e falou de pão Só que aqui cê é um asgo Cê comeu esse pão Em cima dessas 10 views Eu amassei pão Então hoje eu sou o diabo Mas eu vou demoler seu diabo Só que cê tem que entender Que é capela e não é microfone Esse cara tá amassando pão Porque você não dá pão Um menorzinho que tá morrendo de fome Barulho pro primeiro Eitae, eitae, família Começando jogando Porque teve não Se tu achou que é minha esquerda Mano, Coimbra Foi superior Barulho e mão pra cima Agora se tu achou o contrário Tu achou que foi mano Denaro Barulho e mão pra cima Mas Coimbra Jurados 3-2-1 O Coimbra Tem o jogo da mesma Bota no Denaro Coimbra 1-0 Ele mesmo volta Eitae, vira bitch M-Beat 2-4-6 Ei, puxei 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 Demorou na hora mesmo Quem não fala não pra sentar fudido Isso é batalha do museu Que só tem menor problema Tudo que vai voltar Pelos da morena O museu onde o nível nunca cai E tudo que vai voltar Menos o meu pai Eu vou fazendo rap aqui com conteúdo E mano, cê sabe que isso daqui é pra todo mundo Olho pra você e vejo que não é surgesmundo Mas não tem problema mano Que eu tô em outro mundo Até pensando No que eu tô fazendo O que aconteceu Tô batendo nesse cara aqui no museu Só que você tem que entender Que isso é improvisado Isso é museu Te batu agora Até no passado Não é no passado Só que você tá fanguando Por isso nessa batalha cê manda mal Eu tô te batendo Meu mano, tem outro plano Pode ser do piloto Ou então do lupa Mano, astral, simpá Ou então cartesiano Né meu mano? Só que nessa batalha Eu sou impositivo Faço freestyle meu mano Pra abrir maio em portão E seu freestyle desce Tá sempre nos negativos É questão de negativo A rima que é sagaz O que imposta é tá positivo Com o que cê faz Cê tem que entender Freestyle é louco consciente Não ligo pra você Porque eu tô positivo Com a minha mente Eu não me trago meu mano Só que nessa batalha Cê é distintivo Agora você já cai É lógico meu mano O que eu sou é negativo Negativo, negativo E os apóstolos se atrai E você tem que entender Que não é de manhã No caso os apóstolos não se atrai Você já tentou colocar o negativo Com o negativo no rima? Já Né aliado Só que nessa batalha Você não entendeu Acho que você não foi freestyleiro Eu botei dois negativos Meu mano Na batalha É tipo falar que negativo É preto com dinheiro O que é louco? Mano preto Cê sabe que lado tá no topo Sabe por que eu rimo aqui na trilha? Se não é caso Se eu posto Porque isso não é caso de família O que é caso de família? Né meu mano Só que nessa batalha Cê pegou Foi de retardado É lógico Mano pago sua programação Eu tô com o controle Hoje você sai desligado Barulho pro segundo round Terceiro 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 Computado pra vocês Terceiro round jurados Três, dois, um Um terceiro round, dois, três, terceiro round jurados Carro, cara Parou aí pra ver se isso Carro, né? Quem começa? Denaro? Essa é a parada Vem no beat aí 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 Joga os drift aí, pivete Jogou os drift ali, vamos E agora, como faz? Não é sangue né meu mano, por isso que nessa batalha não é chapa Meu mano, você não é de nada, eu vim da Selândia inspirado em racionalização Diamante que hoje eu te lapido na porrada Essa é a parada, falei nessa batalha de diabo, essa é a conquista Só que nessa batalha não é exorção, hoje eu sou satanás que exorciza o exorciço Você tem que entender que rap agora é improvisado No caso você quer desligar até o farsa, mas você pega o controle e acaba sendo controlado Pra você deixar que é diferente, falou que vai me lapidar na porrada Só que meu farsa eu não vou fazer isso, vou te lapidar e te mostrar uma rima mais elevada Aê, só pra tu ver que rap é muito louco, que eu vou fazendo agora rima que pode crer É isso mesmo né meu mano, acho que você devia saber contar pra chegar na batalha Só que né meu mano, você não aprendeu, chegou nessa postura mano e pagou foi de canalha No caso aqui não é canalha, falou de contar Só que rap agora eu tô improvisando, já é rapaziada Eu vou contar sua testa, um, dois, três, testando Tô testando né meu mano, só que eu vim da Ceilândia, seu otário Te quebro no um a um, tô contando é o homicídio Aqui nessa batalha, ainda que eu sasque no ar do cento e vinte Não é trabalhador, não é meu mano, só que nessa batalha você não entendeu foi nada Você não é trabalhador, você não passa de um comédia e Jack na Ceilândia, ele morre na pedra Eu não sou de julgar, é o seu pecado, mas aí tá aqui a dedo, é quem aqui não tiver um pecado Barulho pra batalha Deitei, tem família, começando julgando porque terminou Se tu achou que a minha esquina deve ser Coimbra, foi superior Barulho pra cima Agora se tu achou o contrário, tu achou que foi meia direita, denário Barulho pra cima Vocês, mais denário, jurados, três, dois, um Um denário, outro denário